Boa tarde, talvez você é um dos poucos ou único que esse ano teve um lado positivo de ter enfrentado o Corinthians em fevereiro Você veio pelo Novo Horizontino, recebeu jogando pelo Novo Horizontino, enfrentou a equipe do Corinthians e venceu por 1x0 Com você fazendo inclusive o gol da vitória, eu estava até revendo lances da partida, o gol que você fez Eu estava jogando com a camisa 9, o que você lembrasse um pouco dessa partida, que lições tiradas desse jogo Que podem servir até de inspiração, para que você possa repetir o feito nesse aviso do sábado E se você jogou mesmo com a camisa 9, essa partida com o Corinthians Realmente boa tarde, é verdade, eu joguei com a camisa 9 no Novo Horizontino, no Paulistão Era um jogo importante para a gente, a gente precisava do resultado, a gente tinha a nossa torcida apoiando a gente E naquela parte eu joguei como um falso nome, o treinador gostava de jogar nessa formação e fui feliz em fazer o gol Oi Loco, essa parada para a Copa América, para quem estava bem e para quem não estava tão bem Como é que vocês, atletas, entendem? Quebra o vítima de quem estava bacana, ajuda quem não estava muito legal a se corrigir Essa parada para vocês significa exatamente o que? No meu modo de vídeo eu acho importante, porque a gente teve vários jogos um atrás do outro E às vezes nem dava tempo de treinar E agora com essa parada deu tempo de descansar um pouco também, que o jogador também precisa descansar E estou tendo tempo de convidar para fortalecer a parte física, para melhorar a parte técnica Então é muito importante E Murinho, quando vocês fazem análise de tabela e dessa parada também Até matemática mesmo, está dentro do que vocês gostariam, pensar, podia estar um pouco melhor? Eu acredito que ninguém imaginava que o Botafogo ia estar dessa forma, na segunda colocação no Brasileiro Onde tem várias equipes que antes de começar eram as favoritas Então a gente está feliz sim com a forma que a gente vem jogando, com a pontuação que a gente conseguiu Durante esses oito jogos E a gente, só que a gente mantém os pés no chão, a gente sabe que não conquistamos nada ainda Foi oito partidas, foi ótimo, mas a gente está já mentalizando para melhorar e para evoluir Bom, Murilo, qual é a importância desse amistoso contra o Corinthians no caminho da preparação? Talvez é um jogo que fugiria uma regra de jogos treina, que o Botafogo poderia marcar antes de voltar a valer para a Série B Brasileira Qual é a importância, como o Hernandes disse aqui, uma chance de medir a força do elenco do Botafogo? De que maneira vocês estão vendo esse amistoso do sábado aqui no Santa Cruz? É super importante, dispensa comentários da equipe do Corinthians, é uma das mais fortes do Brasil E para a gente é super importante esse amistoso, para a gente se preparar bastante para voltar ao Brasileiro bem E voltar a jogar e a pegar o ritmo Como é que vai ser esse jogo contra o Corinthians, Murilo? Um amistoso de exibição, um momento ali para se exercitar? Ou a hora que escutar o primeiro apito é jogo e não tem nascimento? Eu sempre pego todos os jogos para fazer o meu melhor Tentar fazer o meu melhor, para melhorar, para evoluir A gente sabe que a inauguração da arena, para o torcedor pode ser a festa, mas para a gente é trabalho Então a gente vai entrar no jogo amistoso para evoluir e já pensando no Brasil de Pelozzi também Para a gente chegar firme e forte Bom, Murilo, ainda pegando essa pausa aí Existe uma preocupação em relação a seguir o ritmo, a manter esse ritmo quando tiver a retomada do campeonato no dia 13? Porque é um mês, você disse, falou a importância do jogador poder descansar e tudo Até o Nando falou essa questão para quem está bem, para quem estava mal, essa coisa de análise e tudo Mas aí vocês voltam num ritmo muito mais acelerado do que quando vocês pararam Com jogos em intervalos de dois dias, enfim Existe uma preocupação com manter o ritmo De aquela qualidade de pontuar todas as partidas Existe o mesmo aproveitamento que você está tendo agora? Existe sim A parada foi para todos Então todos vão voltar para o zero Então a gente quer aproveitar o máximo possível Pensando em jogo a jogo E vamos buscar os resultados e os pontos Em cima disso, de voltar do zero Você terminou essa primeira fase com outros jogos Como o titular e como o Nadson no banco de reservas Como é que você enxerga o seu atual momento dentro do time titular? Já se considera um titular? Você vê talvez a posição ameaçada pela volta do Nadson Que teve probleminha de virose Foi reconstitando o condicionamento físico depois Como é que você enxerga o seu atual momento dentro da equipe? Eu estou muito feliz Desde o Paulistão no Horizontino Eu venho atuando bastante No Horizontino foram 13 partidas que eu poderia jogar Joguei as 13 aqui Eu venho seguindo o ritmo também Joguei 8 partidas Eu pretendo continuar jogando Ajudando o Botafogo Em questão do Nadson É um jogador que eu admiro muito É um amigo meu que está aí junto comigo Eu costumo aprender com ele Eu acredito que ele aprende um pouco comigo E que eu não vejo uma briga por posição Eu vejo um momento de estar ajudando a equipe Hoje eu estou ajudando Mas pode ser o Nadson Como ele ajudou no começo Quando eu cheguei a explicar a vez dele E vai ser assim Para encerrar a minha parte Só mudando, saindo um pouco do Botafogo E pegando a Copa do Mundo Feminina Que acaba de terminar para nós, brasileiros Você como atleta de futebol Como viu essa Copa do Mundo? A evolução do futebol feminino de uma forma geral? E se vocês como meninos Dentro de uma profissão Que é bastante rentável Que paga muito bem Os seus profissionais E de repente tem esse contraponto Das meninas Que nem categoria de base do Brasil É uma situação Eu assisti o jogo do Brasil e França E vi o quanto elas juntaram O quanto vem evoluindo o futebol feminino E na minha opinião Tem que melhorar cada vez mais Tem que aproveitar mais a base das meninas Os clubes Não sei como estão funcionando os clubes Mas eu vejo que alguns clubes Já estão tomando iniciativa De ter a base E eu acredito que vai evoluir Se depender de mim assim Eu torço para que evolua Para que chegue ao nível igual a gente Eu torço para isso Obrigado 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 Obrigado